Bairrada! Bairrada! Obrigada. Obrigada. Viro! Viro! Eu juro, isso é uma espécie. Estou a dar uma parte. Viro! Vai, Juliana! Viro! Viro! Vai, Juliana! Bora! Viro! 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 Vai junto! Vai junto! Júlia! Mas o Leada ainda não tinha feito nenhum dos seus filhos. Não tem mais! Tira! 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 Setião! Tira! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Viro! Vamos lá! O que você chama Margarita? O que é que é que você chama Margarita? O que é que você chama Margarita? Eu ouvi elas a chamar Margarita. Vai! Qualquer filtro! Que açúcar! Quanto? Quanto? Vai Jo! Vamos lá. Ae! 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 Vai junto! Ae! 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 O que é isso? . 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